Fala pessoal, tudo bem? Bom, dei um break nas atividades e vim aqui gravar esse vídeo para trazer uma reflexão para vocês sobre atitude no mercado de trabalho. E para exemplificar isso, queria trazer um tema que é conhecido como síndrome do impostor. Não sei se é um tema, um título científico, mas os psicólogos que vão assistir, vocês podem comentar aqui se é um tema científico ou não e explicar se possível, vai ser interessante para nós. Porém, eu quero tipar duas pessoas para que vocês entendam como identificar a síndrome do impostor, certo? Vou tipar com dois nomes, a primeira pessoa se chama Paulo, a segunda pessoa se chama John. O Paulo é um cara que resolve tudo na empresa onde ele trabalha, é um cara que já tem algum tempo de experiência e qualquer problema que surge, as pessoas vão atrás dele. Paulo, cara, resolve isso para mim? E ele vai lá e resolve com uma facilidade enorme, porque é um cara que tem um grande potencial e conhece bastante do que ele faz. Porém, o Paulo não está satisfeito com o salário. O salário do Paulo não é suficiente para ele. E o que ele faz, Ziga? Vou olhar na internet o que tem para mim hoje, porque eu preciso de um salário melhor. A empresa não consegue me pagar mais, então eu vou procurar em outro lugar. Só que o Paulo começa a olhar as descrições nos posts e ele começa a ficar um pouco desanimado, porque ele diz, poxa, essa skill aqui eu não tenho, o que eles estão pedindo aqui eu não tenho, a quantidade de tempo nessa atividade eu não tenho, só tenho um ano, só tenho dois anos, ou tenho menos, ou não tenho nada. E o que acontece é que o Paulo decide não sair mais da empresa e continua lá ganhando o salário que ele está ganhando atualmente. Porém, o John é um cara novo em programação, estou falando especificamente de programação, porque é um canal voltado para programadores. Porém, você pode aplicar isso para outras áreas profissionais. Então, o John, ele é o cara que está começando agora na programação, tem um ano, um ano e meio, máximo dois anos, mas ele disse, poxa, já fiz vários projetos freelance, ganho algum dinheiro, mas não é o suficiente para me manter. O que eu posso fazer? Eu vou procurar também no emprego. Ele teve a mesma ideia que o Paulo. Poxa, eu vou procurar emprego no mercado de trabalho. Começou a procurar no Google, em vários sites de emprego. E aí o John teve a mesma percepção do Paulo. Poxa, essas descrições aqui, eu não tenho essas habilidades. Aí o John olhou, poxa, é microserviço. O que é microserviço? Eu não entendo sobre isso. Vou dar uma olhada aqui e o John olhou, ah, ok, eu posso aprender isso. E o que o John fez? Ele fez o currículo e enviou para essa vaga, mas ele não tem essa habilidade. Aí o que o John fez nesse meio tempo? Continuou estudando sobre microserviços. Continuou, estudou, estudou. Passou um tempo, a empresa liga para fazer uma entrevista. E o John, que tem pouca experiência, foi lá e com pouco tempo de estudo que ele tinha, conseguiu a vaga. E o que eu trago para vocês? No início eu disse, atitude no mercado de trabalho. Qual foi a diferença? Qual é a síndrome do impostor? O síndrome do impostor é você não olhar as possibilidades que você tem, você achar que você não é capaz de alcançar algo. Então, seja como o John, vá lá, estude e aprenda. Nós podemos aprender. Não seja como o Paulo que ficou acomodado, disse, ah, para mim está bom aqui, queria ganhar mais, precisava ganhar mais, mas não teve a atitude de sair de onde ele estava para tentar aprender um exemplo do microserviço. Então, foque na atitude que o John teve. Vá atrás, corra, estude, aprenda. Você pode e você consegue. E você pode fazer o conhecimento. Então, a próxima vez. Obrigado.